Boa tarde a todos os convidados, boa tarde ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, Rosângela Moro, uma enorme alegria, uma grande honra recebê-los aqui nesta tarde, no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo dos brasileiros de São Paulo. Rodrigo Garcia, vice-governador e secretário de governo, e Luciana Garcia, obrigado por estarem aqui compartilhando neste momento histórico para São Paulo. Deputado Cauê Macris, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em nome de quem cumprimento a todos os deputados e deputadas que aqui comparecem nesta cerimônia, obrigado a todas e a todos, e muito obrigado em especial ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Bruno Covas, obrigado por estar aqui, prefeito da cidade de São Paulo, compartilhando também neste momento histórico e honroso para os brasileiros de São Paulo, nesta casa que já foi a casa do seu avô, Mário Covas, governador do Estado de São Paulo. Desembargador Arthur Marques, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, representando aqui o nosso bom e querido amigo, doutor Manuel Calças. Doutor Arthur, muito grato também por estar aqui, solidário e amigo das boas causas, as causas da justiça. Elifas Chaves do Amaral, ministro interino de Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicação, muito grato também pela presença aqui entre nós, é uma grande alegria. Um abraço ao ministro Marcos Pontes e ao Júlio Semeghini. Mara Gabrilli, senadora da República, minha amiga, esta guerreira de São Paulo que ocupa o Senado Federal no plano federativo, representando os brasileiros de São Paulo. Em seu nome, cumprimento também senadores e todas as mulheres que estão aqui presentes. Antônio Carlos Maluf, secretário-chefe da Casa Civil e chanceler da Ordem do Ipiranga, em nome de quem cumprimento todos os secretários e secretárias de Estado que aqui estão, também presidentes de estatais, superintendentes de autarquia, autarquias do Estado, que aqui nos honram igualmente com a presença. Aos membros do Conselho Estadual de Honrarias e Mérito, a embaixadora Débora Barenboim, Ciro Lourenza, Eduardo Saron, Ismael Ivo, muito obrigado, praticamente todos estão aqui. Muito grato por estarem participando desta cerimônia. E eu queria cumprimentar e agradecer a presença da Bia, a minha esposa, em nome dela, dos meus filhos também. Os meus três filhos são admiradores do ministro Sérgio Moro e são seus seguidores. E aqui a família toda, em nome da Bia, que está aqui presente, por ser também sua admiradora. Aos juízes, aos amigos presidentes e membros de conselhos estaduais, também de várias fundações que estão aqui presentes, muito obrigado por estarem participando deste encontro. Quero cumprimentar também jornalistas brasileiros e correspondentes que estão aqui participando. também quero saudar aqui o pessoal de imagem, câmeras, fotógrafos, que igualmente nos honram com a presença. Ministro, raras vezes eu tenho discurso escrito. Eu aqui não vou fazer a leitura completa, mas fiz um script, porque quero dizer com todas as letras e com toda a força de um governador eleito do estado de São Paulo, a importância deste gesto e deste ato. E agradecer mais uma vez a sua presença e da sua esposa, Rosângela. Hoje é o dia de homenagear um patriota. Uma homenagem simbolizada aqui, na Ordem do Ipiranga, a mais elevada condecoração do nosso estado. Hoje é uma data mais do que especial. Nós estamos celebrando 50 anos da Ordem do Ipiranga. Quero registrar aqui que é a primeira honraria que, como governador de São Paulo, tenho a oferecer a um grande patriota, um grande brasileiro e a um homem que ajudou e continua ajudando os brasileiros de São Paulo. Não me compete aqui fazer análise sobre o passado, quem ofereceu, quem recebeu, quem deixou de receber. Isso pouco me importa. O que importa a nós, hoje, é a homenagem que estamos fazendo a este homem, juiz e ministro da Justiça do Brasil. Essa, ministro, é uma honraria que tem como referência a independência do Brasil. Ela nos remete à tradição maior do povo do estado de São Paulo. A democracia, os valores da cidadania, da liberdade e da justiça. Essa homenagem, amigas e amigos, ao ministro Sérgio Moro, é um reconhecimento aos extraordinários resultados da parceria entre o governo de São Paulo e o Ministério da Justiça do governo federal. Parceria essa que começou antes da nossa posse, Sérgio Moro, antes de assumir o ministério e eu, antes de assumir o governo do estado de São Paulo. Ao lado do hoje secretário da Segurança Pública, General Campos, aqui presente, que também participou de reuniões antes mesmo de assumir com esta função. A iniciativa é essa que, durante 52 dias, permitiu que ao 34º dia da sua função como ministro e da minha como governador de São Paulo, colocássemos 22 chefes do PFC transferidos para presídios federais. Nenhuma notícia vazou, nenhuma informação foi compartilhada em sites, nenhuma informação, por mais remota, pode ser avaliada, até mesmo pelos bons jornalistas do Brasil. E, obviamente, os chefes das facções criminosas só souberam que estavam sendo transferidos, Rodrigo Garcia, quando chegaram ao aeroporto de Presidente Prudente e viram um avião da FAP, e ali embarcaram e foram para onde estão, em prisões federais. Uma ação baseada na aplicação da lei e da ordem, no combate ao crime, na valorização das polícias e na luta pela cidadania. Nós não podemos, ministro, e é que quero falar com coração, aceitar ou admitir a tentativa de fazer o Brasil retroceder. Quero reiterar o que sempre disse, a Operação Lava Jato investigou, apurou e puniu o maior esquema de corrupção da história. É um trabalho que sempre teve e continuará tendo o nosso apoio. E asseguro a todos vocês, brasileiros que aqui estão, que se não fosse este homem, liderando um grupo de patriotas, como juízes, como desembargadores, como promotores, nós não teríamos a Lava Jato no Brasil. E não teríamos trancafiados em prisões aqueles que usurparam, roubaram, enganaram os brasileiros, inclusive em São Paulo. Haja visto que, se tiverem dúvida, o triplex é em São Paulo, o sítio também é em São Paulo. O início de um esquema criminoso começou em São Paulo. Portanto, a honraria, que fique clara, ela se dá por aquilo que o ministro, como ministro, realizou pela segurança pública no Estado de São Paulo. Mas se dá também pela dignidade que este homem, este patriota, deu ao nosso país, ter a coragem de, como juiz, implementar a Operação Lava Jato. Saudada no Brasil e no exterior. Aplausos 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 Até porque essa não foi uma batalha pessoal, Bia, de um contra o outro. Se houve uma causa na prisão de Lula, ela foi a causa da verdade contra a mentira. E para o bem do Brasil, amigas e amigos, venceu a verdade, venceu o Brasil, venceu o Sérgio Moro. Ministro Sérgio Moro, eu já tive a oportunidade de estar presente em uma homenagem ao senhor em Nova York, nos Estados Unidos, lhe entregando com muita honra o prêmio que recebi no ano anterior à sua premiação como Person of the Year na Brazilian American Chamber of Commerce. E tenho agora a oportunidade, como governador de São Paulo, de lhe entregar a mais alta comenda, no mais alto grau, do governo do Estado de São Paulo. E quero reafirmar que vamos seguir juntos nesta caminhada de enfrentamento ao crime e à impunidade. Não importa a cor do colarinho, nem a quem pertença o colarinho. Pode ser colarinho branco, pode ser colarinho vermelho, pode ser pequeno, médio ou grande. Mas todos os colarinhos criminosos em São Paulo vão, de acordo com a lei, para a cadeia. Aqui a lei se aplica, aqui a lei é respeitada, aqui a lei se faz presente. Quero lembrar uma frase, Rosângela, da esposa do ex-presidente norte-americano, Franklin Delano Roosevelt. Ana Roosevelt, certa vez, indagada por uma jornalista, ela lembrou, The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Nós temos, sim, um sonho em comum, Sérgio Moro. Nós temos, sim, amigas e amigos, um sonho em comum, ver o Brasil mais próspero, ver o Brasil crescendo, ver o Brasil gerando empregos, renda e sendo um orgulho para os brasileiros. Nós todos vamos encontrar muito em breve esse país, o Brasil que nos orgulha, o Brasil que nos enche de esperança. Muito obrigado e viva Sérgio Moro! Aplausos 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 Tchau, tchau.